Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa, ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem-vindos a mais um vídeo de Roblox do canal e hoje eu estou com ele, o Dodô! E aí, tudo beleza galera? Estamos aqui mais uma vez em um vídeo de Roblox. Opa, e aí Dodô, o que a gente vai fazer hoje, meu maninho? O que a gente vai fazer de muito bom que está ali, já está aparecendo a tela pra galera? Ali é o Zoo, galera a gente vai escapar do zoológico, coisa simples né? Eita, ai meu Deus, então hoje vai ter muitos animais, a gente vai ter que escapar de todos eles e eu vou precisar da ajuda de vocês de casa, como por exemplo o Matheus Gamer que está aqui, é um maninho que assiste os vídeos, muito obrigado a Família Craft que sempre está acompanhando os vídeos, tamo junto hein família? Lembrando que se você quiser fazer parte da Família Craft, já se inscreve aqui embaixo, metralhe o gostei e bora pro vídeo, vamos lá! Vamos começar aqui que hoje meu topete está a levantar né família, vocês já sabem que o topete caiu, eu estou passando creme no meu topete, não vou mentir e os topetes estão ficando... Ô Dodô, o que você está fazendo com o topete bom mesmo? Nossa, é que esse topete é muito bonitinho Ah, tá bom, beleza Peraí, 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 agora que eu vi são três topetes iguais Ah não Ah, cansei de ter topete bom Só que parece que ele veio do Alasca né, porque ele está muito parecendo que está com frio né Sim, olha, não é verdade o maninho está vindo Bem-vindos ao Zoom, que seria zoológico né Basicamente a gente tem que passar pela água, então a gente não pode tocar pela água Vamos lá, bora lá, começar Dodô Ai caraca Ai meu Deus Pronto, tá Passei Olha o maninho, o maninho não sobreviveu Nossa, ele falou que os brinquedos foram jogados por causa da água Então a gente tem que passar entre os brinquedos aqui sem cair na água E a gente vai conseguir Boa Aê Olha, ele está falando para a gente seguir o maninho no Twitter Mas, mas, mas moço Mas se eu seguir ele no Twitter eu vou continuar, continuar aqui no, no, no escape Tá bom, beleza Não, não, você primeiro completa o escape e depois você segue no Twitter Ah, tá bom Mas lembrando que galera, para quem não sabe, o canal tem o Twitter e o Instagram que vocês podem seguir Que eu posto várias coisas engraçadas E eu queria falar que eu passei entre o hambúrguer ali Eu estou com fome agora, hein Como sempre o Cauê sempre fica com fome, né É incrível Não, mas o engraçado é que a gente passou por um hambúrguer, uma banana e aquilo é um café junto com o açúcar Olha, o açúcar ele tem uma carinha Tá, pessoal, agora a gente tem que passar entre os macacos E eu vou falar uma verdade para vocês Eu tenho um pouco de medo, na verdade macaco, não, é gorila Ai Cauê, tá, a gente não pode deixar os gorilas tocando a gente Tá, vai Calma, calma, tem que passar as bananas tocando a gente Depois a gente vai É Ai, caraca, a banana passou Calma Calma, calma Calma, calma Você não conseguiu Calma Aê, mais um Boa Boa Aê Não, caí na banana, não Caraca, galera É rapidinho Eu achei que era mais fácil Tá, vai, vamos com o Cauê É mais fácil, você tem que ver com o tempo Cauê, ó, passa um, vai Passa um, vai de novo Vai de novo, boa Boa, família Aê, boa galera Conseguimos Vamos subir mais Aê Agora a gente não pode trocar no suco da banana A gente não pode tocar por nada Pronto, consegui passar também Cauê, eu vou te falar que esse é difícil, hein Tá Esse é difícil Esse dodô Eu acho que, nossa, a gente tem que tocar no pneu sem cair Tá, tudo bem Ai, caraca Quase que eu caí agora Eu tô me sentindo um macaco mesmo Pulando em pneu Em pneu Ah, eu caí de novo Não Tá Dudu, eu vou ficar te esperando aqui Enquanto eu vou lendo, ó Assista Nossa Assista os elefantes É A gente tem que assistir os elefantes Tocando água aqui Caraca, olha que da hora Eu acho que eles estão Eles devem estar meio bravos, né Ah, não, ó Olha a cara de bravos dele Ih Meu Deus Não, mas você não pode tocar no elefante, né Ah, eu achei que era pra tocar Eu queria fazer carinho nele, ó Não pode Não, ele tá com raiva Porque não tem amendoim pra ele comer aqui Ah, verdade E pessoal, lembrando Que se você é fã do canal Você não sabe ainda Meu maninho e minha mania Temos o boneco do canal Então pra você que é fã do canal E quer ter o boneco na sua casa É só você clicar no primeiro link na descrição Que você vai ver o boneco É muito, muito bonitinho E você pode ter ele na sua casa Que é o baixa memória Você pode ter o mini baixa memoriazinha, né Na verdade, o mini baixa memória Seria o mini baixa memoriazinha Ou seria o mini baixa memória Você pode dormir com ele Você pode Cara, ó Eu vou falar tudo que dá pra fazer Ele é espumado Então você consegue apertar ele E dormir com ele Que é muito fofinho Você consegue fazer comida com ele Porque ele escuta Ele consegue também Se você quer ver um filme E você não quer ver o filme sozinho Ele pode ver o filme com você Olha que coisa boa É o que eu faço Porque eu não gosto de ver filme sozinho E filme de terror É, então Filme de terror É muito bom ter Ter o bonequinho do baixa memóriazinha Porque ele pode Ah, te abraçar É muito legal Sério É muito legal Depois dá uma olhadinha Que vocês vão curtir pra caramba Tá, eu tô conseguindo passar agora E conseguimos aqui Passar dos elefantes Agora A gente vai passar entre os É rinocerontes? São rinocerontes? É rinocerontes Não, é hipopótamos Hipopótamos É verdade, cara Rinoceronte é que tem na terra Hipopótamo é que vem Entendeu? Cara, o hipopótamo Mas agora é a pior parte aqui, ó Ai, caraca, galera O meu maior medo do mundo é cobra Eu não quero Eu não quero Dodô, eu não vou Eu não vou Relaxa, relaxa Relaxa, eu tô aqui contigo Eu tenho medo de cobra Galera, qual o animal que vocês têm mais? Abraça o boneco Abraça o boneco Abraça o boneco e vem Boa Ai, caraca Não, eu não quero Ah, eu caí de novo Eu vou ter que entrar dentro da boca da cobra Ai, caraca Eu não quero Eu vou ter que ir Vai, 3, 2, 1 E entra na boca da cobra Ai, caraca Tem um rato aqui Conseguiu? Ai, Dudu Tem rato Nossa, que nojento Tem rato Cara Ai, boa Boa Conseguimos Tá Onde será que a gente vai sair aqui, hein? Meu Deus do céu Nossa, galera Ai, tomara que isso daqui não seja sangue Ai, que dojo Ai Se eu te falar que agora que eu passei das cobrinhas Você vai me criticar? Não Não, é que eu não tô querendo sair, Dudu Daqui o máximo O mais rápido possível Ai Eu tô até sendo rápido Porque eu não quero ficar mais tempo aqui, ó Vou esperar até o Maninho ali Maninho, venha Venha, Matheus Tô te esperando aqui Tô esperando o Maninho E eu tenho que escolher agora Ai, meu Deus do céu Isso daqui é complicado, galera Porque a gente tem que escolher qual que é o certo Direita Nossa, errei Então só pode ser o da esquerda ou do meio Tá, vamos ver qual que é Eu acho que é do meio Será que é do meio? É do meio O Maninho já sabe, ó Uhum Ó, o Maninho já sabe Eu achei que é agora Que isso, o Maninho sabe todos Ó o Dudu ali atrás Ah, não, não é do meio Cheguei Então é o da direita, ó Ficou vendo Ah Eu ia falar que o baixo agora acertou Mas não acertei, não Tá, é do meio Esquerda e esquerda Ué, qual é a sequência aí Porque eu tô chegando agora Eu não sei de nada Do meio, esquerda e esquerda Aí Ah, ok É facinho Ai, meu Deus do céu Ah, eu não quero Eu não quero Dudu, eu vou ter que passar naquele lugar Que eu odeio Ai, galera Ó, ó, ó Eu não vou falar onde é Porque você já deve imaginar Sabe Sabe onde a gente faz as necessidades? Então Não, é aqui que a gente vai sair É É um pouco nojento É, não é muito legal falar não Desculpa Mas a gente tem que sair por algum lugar É, a gente tem que sair por algum lugar A gente não escolhe Mas É É Muito nojento É Muito, muito nojento Não, mas é a cobra Pensei que você tá dentro da cobra Ai, meu Deus Boa Conseguimos, galera Ai, caraca Onde a gente tá? A gente saiu Opa Nossa, agora eu tô saindo correndo Deixa eu ver onde vai me levar Tá, deixa eu ver onde vai me levar isso Vai Boa Aí, pula Aê, galera Uh, uh Boa Estamos passando entre os pneus Ah, não acredito que eu toquei no pneu Ai, caraca Tá, e agora eu vou passar sem tocar no pneu Vocês vão ver Boa Ó, de primeira, hein De primeira Não Ah, esse é difícil Não foi de primeira Tá bom Quase Foi quase de primeira Tá bom Foi quase de primeira Tá, beleza Eu tô tentando ainda, Coy Ai, caraca É muito difícil Que isso Eu achei que era mais fácil Meu Deus, galera Eu caí no petróleo O que que é isso aqui? É graxa? Não Não toca no pneu Não Você tá uma graxinha hoje, Dodô Ah, obrigado, Coy Tá, beleza Não, o mais que eu tinha aqui Isso é só o boneco Pronto Pronto, galera Cheguei Ih, eu tenho que passar entre os carros Sem o carro me pegar Ai, caraca, é difícil Não Ai, caraca O carro é difícil O carro vem muito rápido Impossível Calma que eu ainda não passei dos pneus Tá Ai, caraca Nossa Ô, o carro é muito impossível Na verdade eu tenho que ir pelas laterais, né Ah, entendi Ó Tem que passar para as laterais Boa Espera aí bater Ah, eu tô tendo que passar ainda aqui Boa Consegui, galera Uh E peraí Chegou Acabamos? Não É, você já chegou no final, Coy Será? É muito É bem legal Não Deixa eu ver Peraí, tem alguma coisa na parede O que que é esse negócio na parede? Será que Eu vi aqui Peraí Olha Caraca, galera Bom A gente conseguiu completar aqui Com muita segurança A gente conseguiu sair dos zoológicos Espero que vocês tenham curtido, galera Se você curtiu Por favor, não se esqueça De se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com um amigo seu Que é muito importante Vamos tentar chegar A 6 mil gosteis Eu confio na galera E tamo junto, família Muito obrigado Como sempre Fiquem com Deus E até mais Tchau, família Amo vocês Tchau Falou, família Uh